Cheio de penas Isto é o jeito, é o jeito de te querer tanto Eu desespero, tenho por meu desespero Dentro de mim, dentro de mim o castigo Eu não te quero, eu digo que não te quero De noite, de noite sonho contigo Por uma lágrima tua Ai, que alegria, ai, me deixaria matar Por uma lágrima, por uma lágrima tua Ai, que alegria, ai, me deixaria matar Ai, que alegria, ai, me deixaria matar